Mandou o recado. Ih, será que vai ter ele falando de mim? Cara, o Sidney, ele é meio... Ele, tipo assim, o Sidney, ele não sente, né? Nenhum tipo de nervosismo, nenhum sentimento muito absurdo. Eu nunca vi o Sidney, tipo, caralho, tá ligado? Se surpreender com alguma coisa. Ele tá só, tá ligado? Ele tá linear, pô. Eu vou falar com você, eu vi que uma rola do tamanho do que de bengala pra fazer eu ficar de pé aqui. E você vai pegar na minha rola? Você vai ver se você vai pegar na minha rola? É o seguinte... Cara, se o Palmeiras perdeu o Mundial, o Neto vai desmaiar. Bizarro. Vamos lá, precisando de crédito pra viabilizar as suas... E é importante que ele tá falando isso na rádio, né? Porque aqui, quando ele fala rola, fica... A rola, tá ligado? Mas ele fala rola ao vivo, pô. Eu vou botar uma rola gigante, você vai pegar na minha rola. Isso sai na rádio, tá ligado? Agora, se ganhar, o Neto vai ficar puto. Vai ficar puto pra caralho, só que ele vai falar o seguinte... Eu vou parabenizar o Palmeiras, que se planejou e que foi lá, tá ligado? E que foi campeão com mérito, entendeu? Ele vai falar isso, mas por dentro ele vai tá puto pra caralho. Pra caralho de puto, tá ligado? Agora também oferece a modalidade de anticipação, se Deus quiser. Até cinco chagos de aniversário, tô fazendo novena. Fundo de garantia, mais informações do site euro17.com.br. Eu ligue já. Ele tá tentando falar alguma coisa, mas ele não tá conseguindo, né? Ele tá tentando se comunicar com alguém, mas ele não conseguiu, mano. Gol do Ituano! Neto Berola pro time do Ituano! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano Berola, 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 Berola! Neto Berola marca para o Ituano! Numa saída de bola errada do time do Corinthians. Magrão dominou, rolou na esquenta, Berola que entrou batendo. Ele bate firme no canto direito do Cássio, tá lá dentro. 1x0 pro time do Ituano. Neto Berola é o nome dele! Luan Siqueira! E uma abopiada tremenda do Cantijo, que perdeu a bola para o Gerson Magrão ainda no meio campo. O capitão da equipe é inteligente, foi dominando. Dominando, deu passe para o Neto Berola, já na ponta esquerda. Aí de chapa, perna direita, pegou bonito na bola, pegou no contrapé do goleiro Cássio, que nada pode fazer. Pô, eu acho esse casaco do Neto muito foda. Eu já falei isso uma vez, né? Falo novamente. O primeiro dele no campeonato paulista, e é o primeiro do Ituano contra o Corinthians. Caralho, mas queimou o dedo. O carro de Itu tem um, Corinthians não tem nada, rainha. Pois é, Crack Neto, 1x0. É 1x0, um gol de contra-ataque, um erro do colombiano aí, do Cantilho, né? O Cantijo, como queira. Acha que é o Falcão, acha que é um jogador extraordinário. Ele é um jogadorzinho, mais ou menos. Diga-se de passagem. Aí o Neto Berola vai, mete no contrapé e faz um gol no contra-ataque. Quem joga no contra-ataque, de novo, é o Ituano, ó. Se manda pelo lado, já vem pra andar, socorro o Roberto, dá pra ele, lateral da grande área. Manda a bola pra Neto Berola, lateral da grande área, pelo lado esquerdo. Um golão pra Roberto, linha de fundo, vai marcar, mandou pro gol, bateu! Garinha dele, cara. Eu quero ver esse lance, calma aí, eu quero ver esse lance. Calma aí. Um frango do Cássio, no comecinho do jogo Ituano. Veio, hein? Do Ituano! Rádio Crack Neto. Roberto para o Ituano, com a ajuda do Cássio, hein? O tiro do Roberto, na caneta. Aliás, do lado esquerdo, perto da perna... Ele cutuca muito, mané. Bizarro. Canhota no goleiro, o Corintiano. Falha do Cássio, na minha opinião. Toma tá lá dentro, 2 a 0, Luan! E mais uma vez a jogada ofensiva pelo lado esquerdo, né, Tuberola? Dessa vez foi o garçom, deu o passe para o Roberto. Jogador que foi contratado nesta temporada, veio do Vitória da Bahia e de perna esquerda. Ele bateu pro gol um frangaço do goleiro Cássio, um peruzão do arqueiro corintiano, pra deixar o Ituano ainda melhor na frente. Agora o Ituano tem dois. O Corinthians não tem nada, Renato Reisca. A gente vai ver... E aí, Cássio, eu acho que alguém vai ter que falar pra ele. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você... Tá na hora de você sentar no banco, meu irmão. E aí o Corinthians renovou o contrato dele por dois anos. E um gol como esse, um goleiro do naipe dele não pode tomar. E aí, eu não acredito em sorte nem azar, certo? No meu ponto de vista. E aí, como não validou o gol, esse lance não vai ser tão cobrado como deveria ser se o gol fosse validado. E sabe o que tá estranho? Mas a verdade... Manda o Corinthians, bora pra jogo, o goleiro sai, vai marcar limpo, derrubado, é pênalti! Paulinho, derrubado, é pênalti! Pênalti pro time do Corinthians, pênalti pro Timão! Pênalti pro Corinthians aí, Sidney! Fábio Santos, mãos na cintura! Já bateu mal aquele último jogo, só apertava e errar. Aí eu vou embora. Vai pra bola, atenção! O goleiro tá lá! O goleiro tá lá, no meio da meta! Bateu das luvas! Ih! Não sei não, atenção! Vai pra bola, Fábio Santos! Toma distância! Mãos na cintura! O goleirão tá lá, o Pegorari! Ele fala alguma coisa baixinho! O Neto tá nervoso! Tá pra trás da linha! Fábio Santos, como eu disse, 23 gols em 280 jogos com a camisa do Corinthians, Rainha! Vai pra bola, Fábio Santos! E vai bater o Fábio Santos, hein? Vai bater o Fábio Santos, ó! Olha lá! Atenção! Ele vai pra bola, manda pro gol, bateu! Gol! Fudeu, essa camisa não... Esse casaco não vem, né? Rádio Caque Neto! Fábio Santos pro Timão! Ele bate bem demais! Cobrou no cão direito, o goleiro saltou! Chegou quase a toda! Fábio Santos, é o nome dele, Sidney Fraioli! O detalhe do gol é que ele bateu muito forte, bateu a meia altura no canto direito, o Pegorari foi nela, mas não conseguiu fazer a defesa. Agora, Corinthians 1, Ituano também 1, Rainha! Crack Neto! Na verdade, quando você tem um especialista em bola parada, você não pode botar o pitão. Eu acho que quando o Fábio Santos não tiver força pra jogar dois, três jogos consecutivos, aí tudo bem, sabe? Aí não tem problema nenhum, bota o pitão, que o pitão nunca vai ser titular do Corinthians. Nunca vai ser, né? O Corinthians tem que pensar rapidamente num lateral esquerdo, porque o pitão não vai ser. Vamos ver como é que é o contrato do Fábio Santos, que é mais um ano, e o Fábio Santos faz o 24º gol, ele é um monstro de jogador. Quem tá jogando muito mal é o Roger Guedes. Acho que o Roger Guedes tem que sair do intervalo. Vai dar uma assistência, né? E o Paulinho é um baita de um jogador, o Corinthians empata o jogo, não tá jogando bem. É um baita de um jogador! Mas pode ter certeza absoluta que o Corinthians, com a sua camisa, com o seu torcedor, vai pra cima, como sempre foi, com essa fiel torcida, que é uma coisa impressionante. A gente já bateu 10 mil lágrimas. A autorização da arbitragem, vai acontecer o cruzamento, toque pra dentro da Grandiana, fechando o desvio de cabeça, Cássio, largou, tirou, voltou, tapa! Se emputeceu. Olha como é que ele grita o gol do Ituano. O gol do Ituano! Rádio Crack Neto! Cleberson para o Ituano! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano Cleberson marca... Marca o segundo tapa! Um tapa de frente pro crime! A quem... Ela beijou! E o Neto vai anotando, né? Mais uma vez o cruzamento do Gerson Magrão, da direita para a esquerda. Aí o cabeceio do Rafael Pereira, o Cássio até que fez boa defesa, só que expomou pra dentro da área tudo o que o Cleberson queria. O camisa 3 colocou a perna direita nela e a bola morreu no fundo das redes. Cleberson é o nome da alegria, o primeiro... É o nome da alegria, hein? Ele deixa o Ituano na frente. Agora o galo de Itu tem dois, o Corinthians só tem um, Rainha. Crack Neto! Pra mim o Cássio falhou, né? Porque você... O ano não falhou não, mano. E aí ele dá um tapa pra dentro, porque ele... Vocês acham? E aí o Renato Augusto também falhou, porque deixou o número 4, o jogador, cabecear sozinho. O primeiro foi no primeiro pau e depois foi no segundo. Uma marcação horrível e que o Ituano já consegue fazer o gol com o número que foi o Cleberson. Um gol de chapa. O Ituano joga melhor que o Corinthians nesse primeiro tempo e merece estar ganhando o jogo. E o Cássio falhou no gol. Não falhou, Crack Neto. Cima do Corinthians. Bola na esquerda. Discordo. Cima do Corinthians. Cima do Corinthians. Bola na esquerda. O Tapa! Ih! Juliano! Gol! E o Crack Neto sumiu. Gol! 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 Cadê? O homem tá comendo, o homem tá comendo. Tô com uma fome. Puta que... A minha mãe trouxe um sanduichinho aqui. Não adiantou, né? Precisa comer um bagulho. Precisa adiantar, né? Juliano pro Timão! Juliano pro Timão! Acabou o Estrela! A primeira vez que tocou na bola, coloca pro fundo do ventrô. Empata o jogo, o Corinthians! Juliano! 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 Juliano pro Timão! Sidney Fraioni! Pela esquerda do Corinthians pela esquerda com o Roger Guedes, ele até que tentou bater pro gol, a bola acabou sobrando na frente sozinho pro Juliano, que meteu pro fundo da rede pra fazer o seu quarto gol com a camisa do Corinthians. Agora, Corinthians 2 e Tuano também 2. Quem vai marcar, nós não sabemos, mas quem vai fazer gol é o Juliano, cara. Quem vai marcar, nós não sabemos, mas aí a estrela do Fernando e do Alex mostra aí o conhecimento deles. E aí uma visão... Do Alex! ...diferente do Juliano que nunca entrava dentro da área. E aí ele entrou dentro da área como centroavante, o Roger Guedes meteu essa bola pro Jô, ele entrou por trás, antecipou o Pergolari, eu acho que eu acertei o nome. Pergolari! 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 Ele entra, faz o segundo gol e empata o jogo... Pergolari, 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 Pergolari! E aí é o novo jogo... Difícil, tá? ...Renato Rainha, vai Corinthians! Tá tudo igual, o torcedor tá parado, o jogo é posse de bola pro time do Itoano, vai sair jogando, tá tudo bem esse, tá tudo bem? É porque está tudo mauve, soluções elétricas... ...mais uma vez o time do Corinthians, o cruzamento desse... Pergolari, tô me cedo! ...a Paulinho! ...gol! 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 É narra pra caralho, tá? ...gol! Paulinho, Paulinho, Paulinho parou de mão! Incomparável emoção! É na garra, é na garra, é na garra, é na emoção do jeito, do jeito, Corinthians. De ser Paulinho Paulinho Paulinho, que coisa linda De meu Deus O Corinthians marca e vira Mar Tá feliz, ele tá feliz, olha lá 3 pro time do Corinthians 2 para o Ituano Paulinho é o nome dele Sidney Fraione E numa bela assistência do Gabriel Pereira Lá da direita, ele jogou na área O Paulinho subiu com estilo Tocou de cabeça, até parecido ali Com aquele gol contra o Vasco Meteu pro fundo É craque Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês Que jogador, cara Infelizmente ele não foi bem Nas copas do mundo, né Nas duas copas que ele foi convocado Não foi mesmo Jogador que nasceu pra vici a camisa do Corinthians Pô, e a hora que ele vai Faz, sofre o pênalti Pô, não era Não foi o treinador que mandou Aí ele vai A bola cruzada do Gabriel Pereira Que cruzou bem a bola Aí ele sobe no segundo andar Ele faz o movimento Mas na caminhada pra Copa 2018 Ele jogava pra caralho Muita coisa O centroavante tinha que fazer Porque se o Jô tivesse no campo Não seria o Paulinho que estaria lá Olha que loucura que é o futebol Aí ele tá lá Faz um golaço Paulinho, eu te amo Paulinho, você é demais Paulinho, você é Corinthians Paulinho, você é o cara Paulinho Ele tá numa alegria contagiante Aí Casimiro Você que aparece toda hora no Big Brother Aí Casimiro Você que fica pegando os vídeos da Rádio Crack Neto Ao Paulinho, Casimiro Subiu igual você Você tá subindo Você tá subindo Achei que ele ia falar do Vasco, mano Puta que pariu, Neto Não lembra dessa porra Paulinho, Casimiro É nóis, Casimiro Igual contra o Vasco dele, né De novo, caralho Porra Esquece essa porra, caralho Esquece essa porra, cara Segue a porra do jogo, meu Deus Pra quem lembrar, cara Por favor Isso é desumano, porra É desumano, caralho Tô cheio de porra Com vontade de mijar, porra E vem uma porra dessa na minha cabeça ainda Porra, que isso, porra Que maldade Foi um bolasso É verdade Se embora mais uma vez O time do Corinthians Na direita vai tentar Curiosamente meter o S Vai tentar Que tristeza do caralho, mané Vai tomar no cu, Diego Solda Cruzar novamente O time do Corinthians Rebote volta no campo de defesa Na trascorte Casimiro Bota nós aí no negócio Seu que você ficou grandão Agora Tá aí, porra Tá lá Eu sei Eu tomei Eu já tinha visto esse corte na live É muito pico Tá mal Puta que pariu Só porque tá no Big Brother É, ele aparece lá no Big Brother E tu vê o Big Brother, Renato E tu vê o Big Brother, porra Senão tu não tava sabendo Que eu tava lá É aí que tu pega Tá vendo Ele sabe que eu tô na pequena e ver, porra Ah, tá de bobeira, porra Já tem tempo Que eu não vejo mais Isso me pega, mané Daqui a pouco o Casimiro faz a cirurgia do estômago Fica bonitão Não, não vou fazer não Aí vai ficar trincado Tá maluco, trincar o caralho O pé de rato foi o Cássio pra você O Neto é pico, porra Não tem jeito, cara Caralho, mano Puta que pariu Mano, que isso Que vídeo foda Tá vendo? Tá vendo? Um beijo Pra todo mundo da rádio Crack Neto Sof, porra Não tem jeito Mas, porra Às vezes eu vejo o meu pau, mano Porra, tipo assim No espelho, né Crack Neto Cássio Também foi pra mim O pé de rato Pra você, Rainha Renato RR Opa, Crack Neto Cássio De frente, né Tá ligado? Pra você, Luan Siqueira Pra Antonella Pra Beatriz Pra quem que foi Muito obrigado pelos salgadinhos Que você falou que ia trazer Desde o ano passado Os pastéis Eu vou trazer, Crack O Crack Neto Tá jogando no ventilador, mané E ele dá risada E ele dá risada Vou trazer com certeza Mas, pera no cu Você não é porra, Dilma Cássio Cássio Que a sorte Eu vou trazer porra de um Que eu queria aquela semana Não fode Não trouxe, não Quero ver se vai trazer os pastéis Eu vou trazer Pra você Meu querido Sidney Pra olha Quem foi O Crack Perfil O Neto tava hoje Pra espica, mané Tava feliz pra caralho Crack Perfil líder Paulinho Entrou e fez a diferença Vai, Paulinho Vai, Paulinho E sete, mané Ah, amigo Tô voltando aí, meu É, tô conectando lá Pra você Quem foi o Crack Perfil Líder Paulinho No meu querido Júnior Da Perfil Líder Paulinho Pra você, Luan Siqueira Paulinho, Crack Então, por unanimidade Eu concluo Por aclamamento Paulinho Olha lá, Gavião Gavião é monstro Fala, garotinho, beleza? Estou ouvindo aqui Fala, garotinho, beleza? Beleza